Amanheci sozinho Não vou aguentar Pois se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordado o segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Porque você é meu desejo de viver E sou menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me pego o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Vai ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer É o que me faz crescer Eu me pego o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer Eu me entrego o corpo e a alma Pra você Ouviram o som do Rupa Nova?